Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui deste apartamento no bairro Castel, um apartamento de dois quartos, um deles sendo suíte. Temos um bom acabamento aqui no teto, rebaixamento. Temos aqui também uma varanda, vou mostrar pra vocês aqui o espaço da sala. Aqui nós temos a entrada da cozinha, vou mostrar pra vocês, ali a entrada do apartamento também. Na cozinha nós temos armários planejados na parte inferior e superior. Bem ao lado nós temos a área de serviço, vou mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho do apartamento. Seguindo aqui pelo corredor, ao nosso direito, nós temos o banheiro social, possui espelho, armário e boxe em vidro. Continuando aqui no corredor, nós temos o primeiro quarto, o primeiro quarto aqui não possui armário. E o segundo quarto, que é a suíte, possui aqui um armário planejado. O pé direito aqui é muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da vista. Temos a vista pra rua. Vou mostrar pra vocês mais um pouco do armário. E aqui nós temos o banheiro da suíte com armário, espelho e boxe em vidro. E é isso, se vocês gostaram, venham acessar o nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos e a gente só visita.